Já era, deu ruim Que dano, maluco E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Lord of the Fallen Volto aqui com mais um vídeo Dessa vez, estou aqui com o Lord of the Fallen Aí, estou logo na parte do início Acabei de derrotar aquele chafão boladão aqui Sai da frente, maluco! Eita, já tem nego aqui E toma! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa Vai, toma! Vai, toma, só gostosa Estou possuído agora Vai, toma, é sinop... Vai, toma! Errei! Foge! Vai! Ó, tem um negão ali Eita, esse daqui é difícil E... Ah, mostrei quem é que manda aqui Não! Você que manda! Arregou Ah! Invite! Como é que usa poder? Eu não sei Não! Não! Morri Tá bom, maluco Agora vai Ah, fugiu Não, fugiu nada Tá aqui Cadê? É dois É dois! É isso! Eita, tá no chão, maluco Ficou no chão É o que? Não, mentira A câmera parou de gravar, mano Que que você vai ter que falar com o meu E que você vai ter que falar com o meu Help me Help me Pra que? Pra que? O que acontece na sua hand? Spita Veneno Veneno Brasilece como adiê Tá Eu farei essa escolha é sua Monge de ferido Não sei o que que eu farei Então vamos fazer Desejo é uma ordem Eu ganho minha vida Sim Tem um monge aqui Vamo falar com ele Você, suma daqui, não me machuque Não, não, tem mais parte ali embaixo, calma aí Aqui, o que tem aqui Eita, uma saídinha pra um lugar maneiro, hein Vai, vai Agora tem nego com flecha Nossa, o cara é resistente, né Ah, chupa, negão Tem escudo aqui Que que aconteceu? Ih, virei Nero Agora é Devil May Cry, isso Ih, 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 mega mesmo Já era, deu ruim Ah Que dano, maluco Véi, eu tinha falado com aquele cara, só que em vez de seguir direto eu vim pra cá Será que eu vim pro lugar certo mesmo? Então, mas calma aí Ó, raciocina comigo Vou pegar por aqui Eu vim por aqui Só que ali eu voltei Porque eu achei que tinha alguma coisa aqui Aqui, ó, aqui eu voltei, eu não segui reto Então Algo a Deu no mesmo lugar Tá Vou botar tudo Acho que nem trouxe não, hein Eu comprei pra ele que tem um minuto O que? Vai sair da luz, mãe A mulher não desligou a luz, mano, no meio da gravação Cê não é sacanagem Fala de pelo Calma aí Sherlock Holmes Não sei porque eu falei isso Que isso? É o que, maluco? Que cara pica É Eita É É Maluco, da onde tu veio? Não É o que? Cara abusado Eu tô com mais dano, não tô não Eu tô com mais dano Olha só Já sei, já sei, já sei Morri Ah não Eu não usei poder à toa Não, olha o clone Olha o clone, aqui ó, clone, bonito Isso, olhou o clone, agora olhou o clone Continua olhando o clone Continua olhando o clone Não dá muito dano Não dê muito dano Olha o clone, olha o clone Gostou do clone, não gostou Não Não Ah meu Deus do céu Eu ia matar ele, cara Eu ia matar ele Vai lançar aquele poderzinho lá Ah Não consegui Uh Vai Isso Isso Não, não Poder Mais um, mais um Ah Isso aí É disso que o povo gosta Maluco É isso aí Agora sim Foi difícil, não Easy Easy É isso aí, pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Deixa o like aí se você gostou Favorito pra ajudar na divulgação E é isso aí Abraço Fim com Deus Fui E a nova e a Tranquilidade do tio E a nova e a E a nova e a E a nova e a